Depois de duas partidas longe de sua torcida, o Rio Claro Basquete voltou ao Felipe Caram para tentar manter a sequência de vitórias. Bom, eu acho que é um processo, né cara? Estamos com o começo de temporada, teve muito tempo hábil para trabalhar, para treinar, para chegar em uma melhor condição física e técnica do Campeonato Paulista, e isso a gente vai ganhando durante os jogos, né? Quem começa abrindo o placar foi o Liga Sorocabana de Basquete, mas logo em seguida o Rio Claro foi para cima e virou o placar com Holloway, e depois com Humberto. E o primeiro quarto seria todo do Leão, contra-ataque e bandeja, e também teve essa aí. Fim do primeiro quarto, domínio azul, 22 a 10. No segundo quarto, o Rio Claro voltou bem, com o Arthur aproveitando esse rebote, e depois com o João Vitor nessa linda enterrada para levantar a torcida e obrigar o técnico sorocabano a pedir tempo, porque seu time já perdia por 18 pontos. E não é que o pedido de tempo deu certo, os visitantes voltaram mais ligados, marcando de 3 com o Adler, e marcando de novo, dessa vez obrigando pena para o jogo. E o primeiro tempo encerrou com erros do Rio Claro, que fizeram o time sorocabano aproximar do placar. Fim do primeiro tempo, 38 a 30. No segundo tempo, os visitantes voltaram marcando, mas logo em seguida o Rio Claro voltou para o jogo. Lindo, linda bola de 3 de Holler. Respondida na mesma moeda por Adler. E parece que o segundo tempo só valia de longe, viu? Dawkins dos 3 e até o gigante pivô do sorocabano, o Caio Torres, lançou a sua. Mas por mais que o adversário lutasse, a noite era no time de branco. Roubada de bola e contra-ataque certeiro. Toco. E domínio nos rebotes de João Vítor. Fim de jogo e mais uma vitória do Rio Claro para a alegria da torcida. Eles estiveram aqui, foi contra o Pinheiros. Eu te perguntei sobre o jogo, vocês tinham acabado de perder. Você falou do placar, principalmente da defesa. Tomou acho que quase 100 pontos aquele dia. E hoje, 58. Foi o destaque de hoje? Sim, foi muito importante na defesa. A gente acelou um pouco no jogo. Quando eles voltaram no jogo, acho que voltaram em 5 pontos. Mas o principal do nosso jogo hoje foi um pouco na defesa. O Rio Claro venceu a quarta seguida e agora já pensa no próximo adversário no final de semana. A forte equipe do São Paulo também briga com o Leão em busca dos play-offs do Campeonato Paulista de Basquete. Amanhã assistir o vídeo, analisar o que a gente pode melhorar. Volto a falar ainda, a gente está tendo uma consistência defensiva ok. Eu acho que nós estamos melhorando. A parte ofensiva é a questão da qualidade de aproveitamento. Eu acho que a gente precisa melhorar. Espaçamento de quadra. São coisas que a gente precisa melhorar. Para jogar contra o São Paulo domingo, que você está falando que nós temos que trabalhar sexta, temos que trabalhar sábado. E temos jogo domingo importante no São Paulo, como estamos favoritos ao título. E, assim, parte ofensiva mesmo, a gente precisa ter um espaçamento melhor de quadra para a gente tentar enfrentar o São Paulo de igual para igual.